Muito bom dia, começando o dia com uma notícia muito importante para você que fez algum concurso em Alagoas e região porque foi deflagrada uma operação contra fraude em concursos públicos em Pernambuco e Alagoas Antes de ontem eu gravei um vídeo, acho que foi ontem mesmo, eu gravei um vídeo falando sobre o silêncio da PM Alagoas, as investigações Então agora nós viemos aqui com uma reportagem onde a Polícia Civil do Alagoas, juntamente com o Pernambuco, deflagra prende pessoas que estão envolvidas em fraudes de vender gabarito Então novamente eu disse o silêncio de investigação, pode ter questão relacionada aqui ao concurso da PM Alagoas nessa operação? Sim, eu acredito que possa ser influência de todas as investigações, ok? E aí eu vou ler para vocês a reportagem agora, então a Polícia Deflagra a Operação contra a Fraude em Concurso Público Participaram das operações 250 policiais civis entre delegados, agentes e escrivânia Então veja só, é uma mega operação 250 policiais para cumprir mandados de prisão nos dois estados Então olha só, manhã de quinta-feira, então foi na manhã de ontem, não, na manhã dessa quinta-feira Nossa, dia 21, uma operação, essa reportagem saiu às 8 da manhã, gente, eu estou aqui às 8 da manhã fazendo para vocês E foi hoje de manhã, então é furo, furo, furo mesmo Uma operação com o objetivo de identificar e desarticular uma quadrilha voltada à prática de fraude em concursos públicos Ocorridos em estados do Nordeste Veja que envolve todo o estado do Nordeste quanto à questão de concursos, tá? Em entrevista à TV Globo O delegado alagoano Caio Rodrigues afirmou que os certames são da área de segurança pública O que vem mais ao encontro ainda daquilo que a gente tem conversado Que provavelmente são os concursos que estão em investigação aí da segurança pública, tudo bem? Na operação policial denominada LOC, são cumpridos 9 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão domiciliar em Pernambuco Expedidos pela Justiça de Alagoas, ok? Então veja, a Justiça de Alagoas determinou que fosse cumprida em Pernambuco porque a quadrilha é de Pernambuco, ok? Mas atua na região de Alagoas Os municípios não tinham sido informados pela polícia até a publicação da matéria, tá? Participaram 250 policiais, delegados, agentes, toda essa questão, né? Prisões Em Pernambuco, os policiais prenderam até a última atualização dessa reportagem Ao menos duas no município de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata do Estado Elas foram encaminhadas para Maceió, na vizinha Paraíba Um ex-policial militar de Alagoas foi preso em João Pessoa Olha, um ex-policial militar, tá? O militar é suspeito de liderar a organização responsável pelas fraudes do sertão Então veja que o líder que é suspeito de liderar a quadrilha aí que funciona em Alagoas, Pernambuco É um ex-policial militar aposentado de Alagoas, tá? Conforme a Polícia Civil da Paraíba, o suspeito montava uma banca de especialistas em cada matéria do concurso Aquela tática que a gente sabe que existe em concurso público, né? E depois que eles fazem a prova, depois passam por ponto eletrônico, o gabarito da prova Anteriormente, o suspeito já havia sido alvo da Operação Gabarito na Paraíba Ação que desarticulou uma organização criminosa suspeita de fraudes Em concursos públicos municipais e estaduais federais A operação acabou se inclinando ao alvo que já é conhecido da Polícia Civil Paraibana E conseguimos identificar que, mais uma vez, ele vinha praticando os mesmos delitos Aqui, só um instante, ele coordena as fraudes com o auxílio de outros comparsas Declarou Rodrigues da TV Globo Outras informações sobre a ação serão divulgadas ainda nesta quinta-feira pelas corporações envolvidas Então, fique atento, durante o dia provavelmente vai sair alguma notícia Dando mais informações sobre toda essa operação Toda essa questão dessa grande operação aí com 250 policiais Para conseguir desarticular essa quadrilha que vem fraudando concursos públicos No estado de... todo o estado do Nordeste Participação da Polícia Civil de Alagoas, Paraíba e também do Pernambuco Estão fazendo essa investigação em conjunto, cumprindo os mandados de prisão E, novamente, o que eu digo para vocês Já teve a Operação Gabarito, já foi investigado O que vai acontecer aqui? Vai ser preso? Vai ser preso da organização? Vai ser condenado? Vai ficar na cadeia? Gente, é isso que eu cobro das leis, é isso que eu cobro Eu não vi até hoje ninguém que tivesse fraudado o concurso aí Organizado uma quadrilha para vender gabarito preso Me diga aqui, me coloque o nome de alguém que você conhece Que foi envolvido em algum esquema de fraude de concurso público Que esteja preso, não prende ninguém Não prende, é só para descobrir ali, desarticular a quadrilha Você desarticula, o cara continua a vida Paga lá uma... é condenado lá uma suspensão, alguma coisa no sentido Mas não vai preso, se for preso aí duvido que fique mais do que seis meses Cumprindo o regime aberto daqui a pouco Então veja, compensa, compensa aí vender por 10, 15, 20 mil um gabarito Compensa manter uma quadrilha É isso que eu digo, cara, gente Quem sofre, somos nós concurseiros E vamos continuar sofrendo Enquanto não tiver uma lei Que penalize esse tipo de crime E eu acho assim Principalmente concurso da segurança pública Então nós não estamos falando assim Ah, concurso para trabalhar no administrativo De uma área, de uma autarquia lá Que não tem nada... Não, cara, é segurança pública, é policial É que vai prender bandido, é que vai soltar bandido É que vai aceitar propina ou não Entendeu? Imagina, se várias pessoas têm entrado aí em carreiras policiais Que são bandidos, que compram gabarito Então propina é o mais fácil de acontecer Então, gente Infelizmente tem acontecido isso E não tem sido penalizado Então eu acho que teria que ter uma lei específica Fraudes em concurso Ainda mais em concurso da segurança pública Tem que ter uma lei dizendo Olha, quem fraudar Quem organizar a quadrilha Vai pegar uma prisão alta Pra mim é quase como o tráfico de drogas, cara Porque influencia Muita gente fala não ficar preso É difícil ficar preso no Brasil Tráfico fica preso por quê? Porque é um mal pra sociedade E aqui eu vejo o concurso público É um mal pra sociedade Porque quando você coloca aí Você pode colocar um delegado corrupto Você pode colocar pessoas que compraram gabarito ali Em cargos da segurança Tanto o delegado, o investigador, o policial Seja o que for Isso influencia no final Influencia Ah, são poucos? São poucos Não são todos, né? Isso aí não tem como A maioria ali é cidadão de bem Que tem trabalhado Que tem feito o seu trabalho na polícia militar Civil, penal, seja qual for Mas se entrar aí dois, três vagabundos Aí no meio desse pessoal, cara Vai comprometer o serviço da polícia Vai comprometer o serviço de todo mundo Da segurança Então, gente Nós temos que cortar pela raiz E cortar pela raiz É começar a fazer uma lei Que possa penalizar Possa condenar Essas pessoas, tá? E novamente Penalizar a banca Que permite aí Que sejam fraudados Os concursos públicos, tá ok? Um grande abraço E vamos acompanhar Vai ter mais notícias aí Até sexta-feira provavelmente, tá? Um grande abraço Deus controle Sempre Ah, perdão, perdão Voltando a falar O Ministério Público também Minha terminal O Ministério Público entrou Pedindo informações, tá? Sobre isso Eu vou fazer um vídeo conversando só sobre a secção do Ministério Público aí Até sábado, tá bom? Um grande abraço E Deus do controle sempre E ver o vídeo Eu vou fazer um vídeo E vocês혀 motherboard E vêem Fazem E aí Obrigado.